Thiago Rodrigues na direita, vem chegando o Tubarão, bola para o Anderson Lobão, é a chance do primeiro, olha o gol! Gol! Do Tubarão, Leandro Branco, o toque para o Anderson Lobão, ele chutou cruzado e encontrou o Leandro Branco que só completou. Sai na frente o Atlético Tubarão, depois da roubada de bola, é o primeiro gol do tricolor no catarinense da segunda divisão. Olha o Eder, faz o cruzamento, olha a chance do Guarani, olha o empate! Gol! Lion! Falhou a defesa do Tubarão, parou todo mundo, três jogadores na área, contra um marcador e o Lion veio nas costas. E de primeira tocou, meio que de joelho, de coxa, o gol de empate do Guarani de Palhoça. Bola no canto direito do Rodrigão, empata no fim desse primeiro tempo o Guarani. Vai tentar voltar à frente do marcador, um a um. A bola na área, olha o gol! Gol! Do Tubarão, Edivânio! Marca o segundo! Escanteio, bem batido pelo Duda! Chegou o Edivânio de trás, na pequena área, subiu mais inclusive que o goleiro Rodrigo Rocha. Na frente o Tubarão de novo! Longe do gol, o Rodrigo. Apertou a marcação, Leandro roubou, quem sabe a chance do terceiro. Ainda Leandro, o toque lindo, a bola de Santos! Gol! Golaço! Santos! O lançamento do Leandro. E encontrou o Santos que de primeira e de perna, canhosa, ele marca o terceiro do Atlético Tubarão. Um golaço do ala esquerda Santos. 45 minutos desse segundo tempo. Vem chegando, olha o chute! Gol! Gol! E um golaço do Guarani de Palhoça. Descontando no fim da partida, mais uma vez o Tubarão sofrendo gol. No fim do... No fim desse segundo tempo. Um gol no fim do primeiro tempo. E agora um gol no fim do segundo tempo. E aí Conhecial! Outro! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto